Jonathan Dwight Jones, nascido em 19 de julho de 1987, é um artista profissional de artes marciais mistas, americano, que atualmente é contratado pelo Ultimate Fighting Championship, UFC. Antes de iniciar sua carreira no MMA, Jones era um lutador de wrestling e campeão estadual na Union Endicott High School, em Nova York. Ele também jogou futebol americano e devido ao seu porte leve e seu técnico o apelidou de Bones. Ele, inclusive, ganhou um campeonato nacional que disputou. Depois de se transferir para a Morrisville State College para estudar justiça criminal, ele abandonou a faculdade para iniciar sua carreira no MMA. Jones fez sua estreia profissional no MMA em abril de 2008. Ele acumulou um recorde invicto de seis vitórias durante um período de três meses, nocauteando cinco adversários e finalizando um. Em julho de 2008, Jones aceitou uma luta no UFC como substituto tardio com apenas duas semanas de antecedência. Jones fez sua estreia no UFC contra André Gusmão no UFC 87 em nove de agosto de 2008. Jones aceitou a luta com duas semanas de antecedência como substituto de Thomas Drow. Ele teve uma performance impressionante, usando quedas e exibindo golpes pouco ortodoxos como cotoveladas giratórias e um chute rodado. Jones obteve uma vitória por decisão unânime. Em sua segunda luta no UFC, Jones enfrentou o veterano Stefan Bonner no UFC 94 em 31 de janeiro de 2009. Jones mostrou habilidades superiores no wrestling e executou boas quedas além de poderosos arremessos incluindo um suplê. Novamente mostrando um ataque pouco ortodoxo como fez em sua estreia, Jones segurou uma das pernas de Bonner e conseguiu uma cotovelada que quase nocauteou seu oponente durante o primeiro round. Embora ele parecesse cansado no terceiro round, Jones manteve a vitória por decisão unânime. A terceira luta de Jones foi contra Jake O'Brien no UFC 100 em 11 de julho de 2009. Jones controlou a maior parte da luta com muitas tentativas de queda em seu oponente. Jones ficou distante do adversário, exercendo sua vantagem de alcance e encontrando a distância no final do primeiro round com seu jab de direita e chutes altos e baixos. Na metade do segundo round, Jones se abaixou e girou para conectar uma cotovelada característica que atingiu o topo da cabeça de O'Brien. Jones finalmente conseguiu uma guilhotina fazendo com que O'Brien desistisse da luta. Em setembro de 2009, Jones foi recompensado por suas vitórias, assinando um novo contrato de quatro lutas com o UFC. Em 5 de dezembro de 2009, Jones enfrentou o companheiro meio pesado Matt Hemel no The Ultimate Fighter Heavyweight Finale. Apesar de dominar a luta, Jones foi desclassificado pelo uso de cotoveladas 12x6, que são cotoveladas ilegais. As regras unificadas de artes marciais mistas proibiam os ataques de cotovelo descendente e Jones foi inicialmente penalizado em apenas um ponto no round. No entanto, Hemel não pôde continuar devido a um ombro deslocado e Jones foi desclassificado por conta desses ataques. Consequentemente, a simulação de replay foi revisada. Esse acontecido foi revisto utilizando o replay e mostrou que os cotovelos de Jones realmente danificaram o nariz já dilacerado de Hemel. Este fato marcou a primeira vez em que Nevada usou a regra de repetição instantânea de imagens, que tinha sido recentemente promulgada, na qual a decisão do árbitro foi apoiada pela comissão, que utilizou então um replay em câmera lenta para rever as cotoveladas. Em 21 de março de 2010, Jones lutou com Brandon Vera no UFC Live Vera vs Jones. Ele ganhou a luta por nocaute técnico depois de uma cotovelada no rosto de Vera, seguido de vários socos no primeiro round. A cotovelada quebrou o rosto de Vera em três lugares. Em 1 de agosto de 2010, Jones usou cotoveladas novamente e venceu Vladimir Matyushenko por nocaute técnico com apenas 1 minuto e 52 segundos de luta. Após a luta, Dana White, presidente do UFC, disse, Vladimir é um cara pelo qual eu tenho muito respeito e não achei que ia acontecer tão fácil. Jones é real e ele simplesmente se catapultou hoje à noite. Para entrar e fazer o que ele fez com Vladimir e fazer com que pareça tão fácil como ele fez hoje à noite, ele cimenta isso pra mim. Esse garoto é um dos oito melhores do mundo. Ele tem que manter a cabeça erguida, manter o foco e continuar fazendo as coisas certas no treinamento. Ele é inteligente e malvado, ele vai ganhar muito dinheiro. Todos esses caras estão lutando entre si. Quando a fumaça se dissipa e a poeira cai, Jones vai lutar contra um dos oito melhores do mundo na próxima luta. Depois de derrotar Vladimir, Jones afirmou que queria um top 3 para sua próxima luta. Dana White logo confirmou que Jones enfrentaria o invicto vencedor do The Ultimate Fighter Ryan Bader em 5 de fevereiro de 2011 no UFC 126. Jones deu a Bader a sua primeira derrota profissional, derrotando-o através de uma finalização com uma guilhotina no segundo round, depois de dominar Bader no primeiro round. Jones foi então agraciado com o bônus de finalização da noite. Foi revelado que o candidato ao título e parceiro de treinos de Jones, Rashad Evans, havia sofrido uma lesão no joelho durante o treinamento e não seria capaz de competir em sua luta marcada com o campeão meio pesado do UFC, Maurício Shogun Hua. Jones foi avisado por Joe Rogan que logo após o término de sua luta, ele iria substituir Evans na luta pelo cinturão meio pesado do UFC. Em 19 de março de 2011, no UFC 128, John Jones derrotou Maurício Shogun Hua por nocaute técnico aos 2 minutos e 37 segundos do terceiro round, tornando-se o mais jovem campeão do UFC de todos os tempos. Depois de uma joelhada voadora que machucou o campeão, Shogun foi dominado durante os três rounds. Um golpe no corpo e uma joelhada na cabeça derrubaram o campeão, fazendo com que o árbitro interrompesse a luta. Sua primeira defesa de título era esperada para 6 de agosto de 2011 no UFC 133 contra Rashad Evans, seu ex-amigo e companheiro de equipe, mas John Jones foi afastado devido a uma lesão na mão. Inicialmente foi anunciado que a lesão na mão exigiria cirurgia, mas John Jones optou por repouso e reabilitação sem cirurgia após novas consultas com os médicos. A lesão de John Jones originalmente o manteria fora de ação até o final de 2011, mas ele fez sua primeira defesa de título contra Quinton Jackson em 24 de setembro de 2011 no UFC 135. John Jones derrotou Jackson por finalização através de um mata-leão com 1 minuto e 14 segundos do quarto round. Ele acabou então se tornando o primeiro lutador do UFC a finalizar Jackson. John Jones e Evans estavam em rota de colisão pela segunda vez e uma luta foi marcada para 10 de dezembro de 2011 no UFC 140. No entanto, uma lesão no polegar custou outra oportunidade de título para Evans e John Jones enfrentou Lyoto Machida no mesmo evento. Apesar de ter sido balançado no primeiro round por Machida, John Jones defendeu com sucesso o título dos meio pesados no UFC 140, parando Machida aos 4 minutos e 26 segundos do segundo round por finalização através de uma guilhotina que fez com que Machida desmaiasse. Esta foi a primeira derrota por finalização da carreira de Lyoto Machida. Em 21 de abril de 2012 no UFC 145, John Jones finalmente enfrentou o racha de Evans e o derrotou por decisão unânime dos juízes. Durante a coletiva de imprensa após o UFC 145, Dana White confirmou que o próximo adversário de John Jones seria Dan Henderson. A luta de Jones e Dan Henderson estava prevista para o UFC 151, mas Henderson desistiu da luta devido a lesões. John Jones então recusou uma luta de substituição tardia com Chael Sonnen depois de seu treinador Greg Jackson dizer com 3 dias de treinamento que seria muito difícil se preparar. Mais tarde foi relatado que Dan Henderson foi ferido 3 semanas antes do anúncio da luta, mas manteve a lesão em sigilo, como ele ainda estava esperando para competir. No entanto, ele teve que desistir após uma sessão de treino para avaliar sua condição física. Uma revanche com Lyoto Machida foi anunciada então para 22 de setembro de 2012 no UFC 152. Lyoto Machida, que não foi contatado antes do anúncio, rejeitou a luta devido a falta de tempo para treinar antes da luta. John Jones, ao contrário, defendeu o cinturão contra Vitor Belfort em 22 de setembro de 2012 no UFC 152. John Jones entrou como um grande favorito para essa luta contra Vitor Belfort. Apesar de quase ter sido finalizado por uma chave de braço no primeiro round, John Jones defendeu com sucesso o cinturão contra Vitor Belfort e igualou o número de defesas de cinturão de Chuck Liddell. John Jones recebeu o bônus por finalização da noite pela americana aplicada em Belfort. John Jones foi escolhido para treinar ao lado de Chael Sonnen na 17ª temporada do The Ultimate Fighter. Com isso, uma luta entre os treinadores foi marcada para 27 de abril de 2013 no UFC 159. John Jones demonstrou falta de interesse na luta e diminuiu ativamente a competição, deixando claro que ele não acreditava que Sonnen fosse um competidor adequado. Em uma entrevista, Sonnen fez o seu melhor para angariar interesse na luta, mas John Jones deu-lhe o tratamento silencioso e se recusou a fazer o contato visual. Jones fez um trabalho e venceu Sonnen via nocaute técnico no primeiro round. No entanto, ele machucou o dedão do pé esquerdo durante a luta. Com a vitória, John Jones empatou com Tito Ortiz em defesas de título consecutivas na história dos meios pesados do UFC. Em 21 de setembro de 2013, Jones enfrentou Alexander Gustafson no UFC 165. John Jones sofreu um corte acima do olho durante o primeiro round, mas mesmo assim venceu a luta por decisão unânime. Foi uma decisão controversa. Após a luta, John Jones disse que Gustafson deu a ele a luta mais dura de sua carreira e ambos foram enviados para o hospital por seus ferimentos. Ambos sofreram lacerações e inchaço facial, embora John Jones parecesse bem pior. Ambos os combatentes foram liberados do hospital sem ossos quebrados ou ferimentos graves. A luta também rendeu a ambos o prêmio de luta da noite. Esta luta, inclusive, foi eleita pelo World MMA Awards, ShareDog, MMA Fighting, MMA Insider, Fox Sports e Yahoo Sports, MMA Weekly, MMA Junkie e ESPN como a luta do ano de 2013. Em 26 de abril de 2014, John Jones enfrentou o brasileiro Glover Teixeira e venceu por decisão unânime dos juízes. Ele venceu os cinco rounds. Em 27 de abril de 2014, o presidente do UFC Dana White confirmou que John Jones teria uma revanche contra Gustafson e afirmou a possibilidade da luta acontecer em um estádio na Suécia. A luta não foi oficializada, pois apenas Gustafson havia aceitado a luta. Em 2 de junho, a luta ainda estava sem confirmação e o presidente do UFC Dana White explicou a situação como Jones não quer lutar contra Gustafson. Jones expressou sua preferência por lutar contra Daniel Cormier. Em 5 de junho de 2014, o UFC confirmou que a revanche de Jones e Gustafson aconteceria em 27 de setembro de 2014 no UFC 178. No entanto, Gustafson teve que sair do card devido a uma lesão no joelho. Esperava-se então que John Jones enfrentasse o substituto Daniel Cormier no UFC 178. Em 12 de agosto de 2014, foi anunciado que John Jones havia sofrido uma lesão na perna durante um treinamento, fazendo com que ele se retirasse do UFC 178 em sua luta contra Daniel Cormier. A luta foi remarcada e acabou ocorrendo em 3 de janeiro de 2015 no UFC 182. John Jones venceu a luta por decisão unânime dos juízes, perdendo apenas um round para Cormier. Ele também se tornou a primeira pessoa a conseguir aplicar uma queda em Daniel Cormier. No total da luta dos 5 rounds, John Jones aplicou 3 quedas em Daniel Cormier. A vitória também rendeu a John Jones o seu quarto bônus por luta da noite. Mais tarde, foi revelado que John Jones falhou em um teste de drogas um mês antes do evento e ele testou positivo para cocaína. John Jones era esperado para defender seu título contra Anthony Johnson em 23 de maio de 2015 no UFC 187. No entanto, em 28 de abril, John Jones teve seu cinturão retirado e foi suspenso do UFC indefinidamente por conta de um incidente de atropelamento e fuga. Cormier, que perdeu contra Jones no UFC 182 em janeiro de 2015, substituiu John Jones e derrotou Anthony Johnson e se tornou o novo campeão dos meios pesados do UFC. Em 23 de outubro de 2015, o UFC anunciou que John Jones estava de volta quase seis meses depois da sua suspensão ter sido anunciada. Uma revanche contra Daniel Cormier estava prevista para o dia 23 de abril de 2016 no UFC 197. No entanto, Cormier saiu da luta em 1º de abril por conta de uma lesão no pé e foi substituído por Ovin Sampru. John Jones derrotou Sampru por decisão unânime dos juízes. A revanche com Cormier havia sido remarcada e estava prevista para acontecer no dia 9 de julho de 2016 no UFC 200. No entanto, em 6 de julho de 2016, John Jones foi removido da luta pela usada após uma possível violação nos testes antidoping. Em 7 de novembro de 2016, foi anunciado que John Jones havia sido suspenso por um ano pela usada, retroativo à data de 7 de julho. Dois dias depois, foi anunciado que John Jones havia perdido seu título, fazendo dele o primeiro lutador da história do UFC a ser destituído de um título duas vezes. Em 15 de dezembro, John Jones foi suspenso pela Comissão Atlética do Estado de Nevada por um ano. A revanche contra Daniel Cormier aconteceu no dia 29 de julho de 2017 no UFC 214 no Honda Center em Anaheim, Califórnia. John Jones venceu a luta e reconquistou o cinturão meio pesado através de um nocaute no terceiro round após um chute na cabeça e socos no ground and pound. Após a luta, John Jones foi premiado com bônus de performance da noite. Além disso, John Jones elogiou Cormier como campeão enquanto reconhecia suas próprias falhas pessoais. Ele então chamou Brock Lesnar o desafiando para uma luta. Em 22 de agosto, foi anunciado que John Jones havia sido sinalizado por uma potencial violação de doping pela usada, decorrente de sua amostra de teste que foi coletada após a pesagem de 28 de julho. Ele testou positivo para Turinabol, um esteroide anabolizante. Jones foi colocado em uma suspensão provisória como resultado do teste de drogas positivo. Em 13 de setembro, a usada confirmou que as amostras A e B de John Jones deram positivo para Turinabol. Como resultado, a Comissão Atlética do Estado da Califórnia revogou oficialmente o resultado da luta contra Cormier para um no contest, uma luta sem resultado. Posteriormente, o presidente do UFC, Dana White, decidiu tirar o título dos meios pesados do John Jones e entregá-lo a Daniel Cormier. Em 10 de outubro de 2018, foi anunciado que John Jones estaria retornando no UFC 232 em 29 de dezembro de 2018 em uma revanche com Alexander Gustafson pelo cinturão meio pesado que estava vago com a mudança de Daniel Cormier para os pesos pesados. John Jones derrotou Gustafson por nocaute técnico no terceiro round para reconquistar o cinturão. Na primeira defesa de seu segundo reinado no UFC, John Jones enfrentou Anthony Smith em 2 de março de 2019 no evento principal do UFC 235. John Jones dominou a luta, mas teve dois pontos retirados no quarto round depois de ter aplicado uma joelhada ilegal na cabeça de Anthony Smith. Jones venceu a luta por decisão unânime com todos os três juízes marcando 48 a 44 para Jones. Essa foi a última luta de John Jones até o momento e se vocês gostaram do vídeo não esqueçam de deixar o like e de comentar aí se vocês querem mais vídeos desse tipo. Eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!